Pessoal, deixa um like Se inscreve no canal Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia Não vai perder, hein Kepler renovou Kepler renovou enquanto a gente tá assistindo aqui Agora, nem fudendo Caralho, nem fudendo Kepler renovou, só que sem a Mashiro e a Esor Cara, bizarro, eu ziquei, né Eu fiz 40 vídeos falando que o Kepler não ia renovar De jeito nenhum De jeito nenhum, de jeito nenhum o Kepler ia renovar Né Que caralho, teve IOI, não teve renovação Apesar do sucesso, teve 1 a 1, não teve renovação Apesar do sucesso, teve Aizone, não teve renovação Apesar do sucesso, caralho E o Kepler vai renovar Aí já cresce Uma expectativa pro Zero Base 1 Fudida, aí não, aí eles não Renovam, tá ligado? Essa Zika eu gostei, caralho, moleque E o Ziba também vai renovar Pô, será? Não é impossível, impossível É, eu achava que o Kepler renovar era impossível Agora Fuzicou Mas sem Mashiri e Yeso Ah, Mashiri e Yeso vão fazer exatamente o que eu falei que ia acontecer Pô, pior que eu não Eu sigo sem acreditar que o Zero Base 1 renovaria Eu sigo Sigo não acreditando Sigo não acreditando A Week 1 acaba de informar que o Kepler renovou o contrato com a empresa E irá continuar promovendo como um grupo de sete integrantes Mashiri e Yeso irão retornar pra sua empresa após o concerto do Japão Então, uma despedida das duas, né? Muito legal o que está por vir, mano Muito legal o que está por vir Quero ver esse concerto aqui na live Tá? O do Izone é muito especial Muito, muito especial Eu vi no Discord Há muitos anos atrás Estou animado, mano Estou Estou animado Estou animado Estou animado Principalmente, pô O Kepler foi o meu primeiro grupo de K-pop Eu tenho um álbum, né? É... Porque eu sinto que o hate em cima do Kepler Deu uma diminuída Deu uma diminuída legal Tá vupando? Olá, aqui é o Iki One Teremos o prazer de anunciar que a empresa e os membros do grupo De projeto Kepler, Demnet e Ujin Xiaoqing, Che Ryun, Dayon, Ricardo, Bahri e Yongion Concordarem renovar o contrato para instender as promoções do grupo É... Assim, o Kepler continuará suas promoções com o grupo de sete membros Após o término do prazo Como resultado dessa extensa discussão O consenso Mas, ter isso, concluirão suas atividades Como o Kepler após o próximo concerto agendado Estamos sinceramente gratos a Mashiri Yasuo Pela sua dedicação e trabalho árduo Nos próximos dois anos E meio como o Kepler E prometemos apoiar invariavelmente seus esforços futuros Week One e Swing Entertainment Também apoiarão proativamente O crescimento musical de cada membro As posições distantes no Japão Incluindo o show no Japão em julho E as promoções locais para o primeiro E último álbum de estúdio Com um grupo de nove membros Pedimos sinceramente seu amor e apoio contínuo Cara, então O Kepler é um grupo que eu gosto muito O Ghost Planet foi um reality muito especial pra mim Muito, 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 muito especial pra mim Mudou minha vida Então eu tenho carinho fudido pelos membros do Kepler Porra Era loucuro o que a gente fazia aqui A gente via o programa quatro vezes por semana Assim, a gente via o Ghost Planet quatro vezes por semana Discutia a votação Discutia a porra toda, via performance Isso há três anos atrás E... Cara, eu só não digo que eu nunca vi um grupo sofrer tanto hate No debut quanto o Kepler Porque eu vi o Emix E isso me machucou muito Todas as vezes que eu falava sobre o Kepler aqui Me machucava muito O primeiro ano de Kepler Eu não lembro de uma vez em que eu falava do Kepler E não aparecia uma pessoa pra falar Mas é ruim mesmo Me lembra muito o que tá acontecendo agora O New Jeans e o Aylit No sentido de Moleque Se você ousar falar do assunto Sempre aparece um filho da puta Pra dizer Ah, mas o Aylit é uma cópia do New Jeans Tipo assim É nesse nível, sabe? Parece spam Tipo Sempre aparece E sempre aparecia no Kepler Tá ligado? E olha que eu tô falando de um caso muito maior Porque a gente tá falando de um escândalo da Hybe, né? É... Agora... Pô, o Kepler não tem esse tamanho Sabe? Embora ela seja muito grande É... Vão ter muitos comentários nos próximos dias De porra, ninguém pediu Tá ligado? Mas aconteceu o que eu falei Que ia acontecer há um ano e meio atrás Eu falei, né? É... Agora começou a aparecer Uma porrada de gente Uma porrada de gente Que... 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 Que tava triste, né? Cara, não tô bem Vou sentir muita saudade da Yishiro Pô, Jusuke De coração Comemora, mano Você que é um dos maiores fãs do Kepler aí do chat Porra Não... Não se preserve ao direito de ficar triste Tudo bem? Porque... Cara... A... A... O grupo tinha tudo pra acabar Repito, mano É o primeiro... Fui um pouco cruel agora É... É o primeiro grupo de reality show da M.net Que renova, mano Isso nunca aconteceu Nunca aconteceu E aí tem amplos debates Será que o Kepler renovou? Porque as empresas não depositavam tanta fé nas membros É... Num projeto pra voltar? Acho que não Tá ligado? É... É... Ah, eu tô triste Eu fico triste também Com o fato das duas terem saindo Mas acho que é uma grande notícia, cara Eu não acho que é uma notícia triste Ah, meu Deus As duas não... É aquela notícia Ganhamos, mas perdemos, né? Mas eu acho que acima de tudo É uma excelente notícia Uma excel... Excelente notícia Excelente Excelente E, pô, eu amo o Limelight, mano Limelight é um grupo excelente Espero que elas vá pro Limelight mesmo Como era Meio que anunciado, né? É... Pô Por não ter muita maturidade E sou Muito assim Eu escolhi parar de falar bastante do Kepler, mano Assim, parar É impressionante Porque A gente Ficou sabendo disso Enquanto a gente assistia um programa do Kepler, né? Mas com o tempo Eu... Eu... Comecei a me preservar Eu tive muitos problemas por causa do Kepler Muitos problemas, mano Caralho, teve um cover Que eu reagi a Barrir Que eu falo que Não acho... Não achava que ela era desvalorizada, né? No Kepler Cara, apareceu até gringo pra me chamar Pra... Pra me chamar, não Pra me xingar Porra, era muito estressante Tipo, eu escolhi fazer O que eu acho que é saudável, né? Que é curtir o grupo Elas são muito unidas São muito amigas O grupo... Eu acho o Kepler muito bom Se eu falasse que o Kepler era bom Aparecia um filho da puta Pra dizer que as músicas eram horríveis E que queria Snake Tá ligado? Se eu falasse que caralho Eu não achava que o... Que os MVs do Kepler eram tão ruins O pessoal começava a criticar Que nem fã de super-herói a Marvel Tá ligado? Porra Se... Se... Eu fui... Eu cansei de um jeito inacreditável, mano Inacreditável Mas eu acho que as coisas estão melhor hoje Espero que o futuro reserve Algo de muito bom pro Kepler Afinal, né? O Kepler tem muitos fãs Muitos, muitos O Kepler é muito famoso no Japão O Kepler é bem estável na Coreia Então o grupo tem tudo Para ter um desempenho Impressionante aí Não sei se vão ser mais dois anos Ou se agora elas são um grupo fixo Não sei como que funciona isso, né? É... Mas... É uma excelente notícia, mano Eu fico muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Porra Foda, mano Foda 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 Nossa, tô com uma dor no ombro Caralho Fica Eu como Aizone Tô feliz pelo Kepler Queria ter tido essa felicidade com a Aizone Mas fico muito feliz com isso Porra Pica, mano Poxa, é uma notícia boa E uma ruim Tomara que a Mastiria e o Sol Voltem bem É porque... É porque A 143 Que é a empresa do Icon Gosta da 143 Já tem gente falando mal da 143 Aí, né? Aqui não Mas na internet Postos aqui É... Eu gosto da 143 Eu gosto de tudo que eles fizeram com o Limelight E eu gosto de tudo que o Icon fez Embora seja um grupo mais independente Dentro da 143, né? É... Na 143 também Eu tô bem esperançoso, mano Não Não, a Mastiria e o Sol não vão subir, não Não vão E se o Kepler acabasse Acho que ninguém tá pontuando o fato de acabar, né? O pessoal tá... Estamos todos pontuando, né? O fato de... De... De ter a renovação só que com os dois, né? É... Mano, a 143 foi a empresa mais... Starship Nesse sentido O que eu quero dizer Tipo, eles tinham muito perfil de que estavam mandando as integrantes pro reality Pra ter fama e voltar E todo mundo tem, né? Porque ninguém renova, né? Só que aí começou esse papo Começou esse papo Que sempre começa, né? Sempre existe Nunca dá certo E... E... Porra Elas... Assim como a Starship fez o que pretendia desde o início, né? Que era criar o IVE A 143 tem planos pras duas meninas, tá ligado? É que a gente quer o grupo completo Como conhecemos desde o início Mas se a empresa decidiu que as meninas não renovam Com certeza tem planos melhores pra elas Cara, pra mim É a saída de membro mais comemorada da história Quem quiser me distorcer Pode me distorcer Mas... Porra É porque é uma notícia que chega junto com a renovação Não ia ser bom Cara É loucura você pensar que todas as integrantes do Cap Iam brilhar muito É... Em todos os lugares Isso nunca acontece Isso não aconteceu no One One Isso não aconteceu no IY Tá? Isso não aconteceu nem no Izone Perfeito? É... Foi bom o Kepler continuar É... Foi... É terrível A massa de comentários que a gente teve Nos últimos anos Do pessoal Torcendo pro Kepler acabar logo Teve há uns montes Tá ligado? É a melhor Notícia De saída de membro da história E olha que a gente tem notícias Suaves, tá ligado? Por exemplo A Guiuri que saiu do From 9 É muito triste Mas ela tá bem Ela queria seguir o caminho dela Não foi uma expulsão Não foi uma... Não foi a Gui do Rocket Punch Que a gente não sabe até agora Se porra Ela gostaria de ter continuado Se é uma questão mais contratual mesmo Tá ligado? É... Tem uma... A do SF9 também Que o rapaz saiu de boa Porque ele não tava... Pô... Ele queria focar na carreira de ator Mas para sempre será um membro do grupo Tipo... Isso é bem bonito, né? O do Astro também O rapaz saiu bem de boa Bem de boa É... Mas, porra Essa... Essa... Elas tem um caminho tranquilo Mas tu não acha que O que mudou agora São as empresas Vendo que os grupos solitistas De empresas menores Pós-reality Não estouram tanto? Vendo isso desde o 1x1 E o AB6 Não é gigante, por exemplo Apesar do tamanho do The Hill Eu não sei que resposta te dá Falar Ah, mas o Ivy e o Le Serafim É loucura, né? É... Eu não sei Eu não sei que resposta te dá Bem, se todas as empresas concordaram Eu acho que é porque é bem rentável, né? Pra eles O Kepler é grande Tá? O Kepler é grande Por mais que o Twitter não concorde O Kepler é grande E é uma forma de manter os membros ali também, né? Porque a chance do uma Yung-Yung também Sair da empresa Ela tá É muito grande, né? Como eu já tô antecipando aí no chat Então... Repito pela terceira vez É a melhor notícia de não renovação da história Porque chega com a notícia feliz do Kepler A melhor notícia de saída de membro da história De um grupo Tá meio humilde a opinião É... Acho que sim Acho que é um pouco por aí, pochão Difícil afirmar, mano Teorizando contigo, tá? Difícil afirmar Cara, que loucura A gente tá vendo o Kepler agora Enquanto isso acontece Caralho Não, muito... Estamos vendo a história acontecer Nunca aconteceu, mano Nunca aconteceu Estamos vendo a história acontecer Cara, não acho que o Zero Base One vai renovar Perfeito? Tem vários fatores Já começamos a tour parte 2, né? Não acho que o Zero Base One vai renovar A gente vai fazer os mesmos vídeos que a gente fez com o Kepler A gente vai fazer o Zero Base One, né? Só que caralho O buraco do Zero Base One é mais embaixo Tem muito membro da mesma empresa Com essa mesma aura da 1-4-3 É... Qual o nome daquele grupo que eu gosto muito, mano? O Evinê? Eu acho que metade do Zero Base One vai... Vai pra metade do Evinê Cara, ele continua falando Caralho Esse meme que minha zica existe é a doideira Já tem previsão do retorno do Unlight? Deve demorar pra eles se organizarem, né? Kepler ainda vai acabar Quer dizer, não vai Ha, ha, ha Não vai O Kepler... Elas ainda vão concluir as atividades com o Kepler, né? Se você chegou aqui até o final Você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube Isso é um canal de cortes Então a gente faz as nossas lives na Twitch E edita o mais rápido possível pra mandar pra cá Então fica ligado no canal Porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá Se esforçando pra não perder o assunto E conseguir mandar o mais rápido possível pra cá Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra aqui Fica ligado Tchau, 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 tchau Obrigado.